Hoje nós estamos aqui na cidade de Novo Itacolomi, como nós estamos realizando em todos os municípios os bastidores da política, pré-candidatos a prefeito em todos os municípios da nossa região. E hoje ao nosso lado está um dos pré-candidatos a prefeito também aqui na cidade de Novo Itacolomi, que é o Moacir Andriola, ex-prefeito do município, que novamente deve ser candidato nas eleições desse ano, já tem se posicionado como um pré-candidato, e que vai conversar com a nossa reportagem. Obrigado por receber a gente aqui, Moacir. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde, equipe da rádio. Para nós é sempre um prazer estar conversando com vocês, levando a nossa mensagem aos ouvintes, especialmente aos nossos companheiros de Novo Itacolomi. Tá certo. Para as eleições desse ano de 2016, está confirmada a sua pré-candidatura, Moacir? Sou pré-candidato, o nosso grupo está organizado, tem mais algum período, um período de 60 dias para fazer alguns ajustes, fazer algumas conversas, mas sou pré-candidato, você sabe, eu não queria mais mexer com política, tenho muita pressão por parte das companheiradas, da parte do eleitor. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom nesses oito anos que a gente ficou em frente do município. O nosso município desenvolveu, o nosso município cresceu, tanto na área de geração de emprego, na área da agricultura, na área de saúde, na área de educação. Você sabe que nós fomos ali referência, tanto na educação como na saúde. Enfim, o nosso município ficou bem redondinho. Você sabe que quando nós assumimos o município, o nosso município estava em dificuldade. Dificuldade tinha, teve e vai ter. Isso aí é questão de administrar, questão de conduzir e a questão de negociar e correr atrás de recursos, buscar o espaço, buscar as atividades do município. Moacir, você era do PMDB. Qual que é o partido que você vai disputar esse ano? Continuou no PMDB? Teve essa troca? Não, teve troca, até para não querer bater chapa com o atual prefeito. Podia ter ficado no PMDB e bater de chapa. Mas amanhã um dos dois podia falar, mas eu não saí candidato por causa de você, eu deixei de ser prefeito por causa disso, por causa daquilo, né? Então eu resolvi sair do PMDB, partir porque eu tenho bastante respeito e ingressei no PSD, no 55. No PSD, então, você vai ser candidato. E tem outros partidos que devem vir com vocês também, Moacir? Nós estamos em uma coligação com quatro partidos. Tem o PSD, o PHS, o PEI e o PP. E o PP. E com relação a pré-candidatos a vereadores, o grupo já está se formando também, né? Provavelmente nós vamos fazer uma pesquisa e deixar a população me escolher. Tem vários pré-candidatos que estão concorrendo, que estão aptos, que estão afiliados. E a gente vai fazer uma pesquisa dentro do próximo mês, dos próximos dias ali. E a população que a gente deve escolher, eu acho que é mais do que justo deixar a população escolher o vice, né? Nós temos pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas que conquistam o espaço dentro do meio político. E são pessoas que têm condição não só de serviço, mas também com certidata prefeita. Tá certo. E você já buscando também na sua pré-candidatura, nos seus projetos, levar também suas propostas em todas as áreas também, né, Moacir? A população me conhece. E hoje eu falo assim nas visitas que a gente faz, tanto eu como os dois ex-prefeitos, o ex-prefeito e o atual prefeito, nós não temos que prometer nada. Nós já fomos prefeitos e as pessoas sabem a capacidade e competência de cada um. Então quem vai julgar e analisar é a população. Eu acredito que na cabeça do eleitor já está definido, para quem votar tem uma convicção e uma certeza que a gente faz aproximadamente 65% ou 70% dos votos. Eu, como outras pessoas do município, tenho uma leitura e uma experiência muito grande. Aqui o nosso município é pequeno, a gente conhece a realidade do município e eu estou seguro do que eu estou fazendo, do que os companheiros estão nos orientando. E se Deus quiser a gente vai se eleger, fazer um bom trabalho e do jeito que nós fizemos na vez passada. Muitas vezes o pessoal falava, o adversário falava, o Moacir vai ganhar e não vai fazer um bom trabalho. Ganhamos e fizemos um bom trabalho. O que a oposição fala, o adversário fala, eu não me preocupo. Eu me preocupo junto com meus companheiros, com meus amigos, com a população do Novo Itacolomi, que eles sabem que o melhor prefeito que passou no município até hoje foi eu. Não é que eu sou o melhor, eu me esforcei, eu somei com os funcionários, eu somei com a equipe, eu somei com as comunidades, com os empresários da cidade, buscamos alternativa. O nosso município não é um município de promessa, mas é um município de realidade. Está ali para todo mundo ver, tem geração de emprego, onde conseguimos na época, agora já começou a faltar emprego na cidade novamente. Mas há a possibilidade, não é fácil, mas é a possibilidade de buscar e chamar com o empresário. O nosso município foi muito bem atendido na agricultura, fizemos ali centenas, dezenas de esplanadas de granja. Cascalhamos todas as estradas do município, deixamos todo o município redondinho, sem nenhum centavo de dívida. Eu quero que alguém chegue no meio, num órgão público, numa rádio, num jornal, falar que o município ficou devendo um centavo. Nós deixamos aproximadamente, se me engano, 450 mil reais em dinheiro, em caixa, e mais 5 milhões e pouco em convênio assinado. Em nenhum centavo de dívida. Isso ali eu tenho o extrato do último dia que a gente fez a prestação de contas, que fez a transferência de cargos. O nosso município foi um dos municípios que mais entregou certinho redondos, sem dívidas, sem praticamente muitas coisas para fazer. Tudo em todo o setor, agricultura, saúde, educação. Tu vê os nossos ônibus de transporte escolar, todos os ônibus bons. Foi conseguido o nosso mandato. Então, são várias coisas que a gente conseguiu, tem possibilidade de conseguir. Até poucos dias atrás, nós repassamos para o prefeito, dois convênios do deputado Sérgio de Souza. Um de 100 mil, outro de 250 mil, onde que vai atender os nossos agricultores. Sérgio é um companheiro. É o Sérgio companheiro. O deputado Artagão é companheiro, como os demais deputados também é companheiro. Mas a gente tem uma afinidade maior com o deputado Sérgio de Souza, com o deputado Artagão. O Artagão também atende o atual prefeito, como que nós era um grupo. E vocês sempre pensando no progresso, né? E vocês sempre olhando bem no município. Isso aí é o nosso objetivo, o município de Novo Itacolomi, onde que eu moro aqui, tem minhas coisas aqui e os meus amigos, meus companheiros, está tudo aqui em Novo Itacolomi. Tá certo. Bom, Moacir Andriola, pré-candidata a prefeito aqui no município de Novo Itacolomi. Nós estamos aí apenas acompanhando esses bastidores, né? A gente está falando apenas das pré-candidaturas, que ainda nenhuma foi confirmada, mas o Moacir já confirmou que ele deve aí ser candidato nas eleições desse ano. Quero agradecer que a gente lê a sua entrevista, o Moacir sempre nos recebendo muito bem. Estamos sempre à disposição. Mas alguma mensagem ao pessoal que nos acompanha, em especial para o Novo Itacolomi, fica à disposição. Perto, agradeço novamente a você, a equipe da rádio, sempre nos deu a oportunidade de transmitir a nossa mensagem. Desejo a vocês um bom trabalho e um abraço especial à nossa população de Novo Itacolomi. Tá aí, esse é o pré-candidato a prefeito Moacir Andriola, aqui da cidade de Novo Itacolomi, e nós continuamos acompanhando os bastidores da política na região. Tá aí, vamos lá.